Olá pessoal, eu sou o Alexander Meirelles da Silva, eu sou professor universitário da Universidade Federal de Goiás e estou aqui para falar um pouco sobre StoryCopy. Eu conheci o trabalho do Paulo Macedo por meio dos seus dois livros, aliás, posso falar com segurança que é o melhor livro, os melhores livros sobre copywriting do Brasil hoje e por isso mesmo, quando apareceu a oportunidade do StoryCopy, eu não tive dúvidas de entrar, mesmo porque, e aí também já entra a minha experiência, porque eu vivo de Histórias, eu sou professor de Língua Inglesa e de Literaturas de Língua Inglesa no curso de Letras da Universidade Federal de Goiás e também, desde 2017, eu sou produtor de conteúdos do canal Fantástico Cursos, que tem como objetivo ajudar quem escreve, quem pesquisa e quem leciona a usar a fantasia, o gótico, o horror e a ficção científica em suas atividades diárias. Então, por isso mesmo, ali eu encontrei a oportunidade de juntar tanto a parte acadêmica, a parte que eu já conhecia de Histórias, assim como também como usar esse mesmo conhecimento para poder vender os meus infoprodutos relacionados ao Fantástico Cursos. E o curso não apenas ele completou, mas ele superou as minhas expectativas, o StoryCopy, no sentido de ele focar exatamente no cerne, no objetivo das Histórias. Isso é uma coisa que o curso vai frisando muito bem, que nós somos seres definidos pelo ato de contar Histórias. Independente da cultura, independente da época, nós somos feitos de Histórias. A gente aprende por Histórias, a nossa civilização foi moldada a partir de Histórias e a gente vai percebendo ao longo das aulas que, na verdade, a gente não compra produtos, nós compramos Histórias. E é isso que o Paulo vai focando, não apenas no aspecto da História em si, mas como ela funciona diretamente no cérebro humano, no próprio sistema límbico e de como que, às vezes, o que a gente acha que é uma decisão nossa, uma decisão pensada, na verdade, uma decisão emocional. A gente já decidiu que vai comprar algo por meio do fato da História ter pego a gente até mesmo no nível inconsciente. Então, é por meio desses mecanismos e, principalmente, também, pela toda a atenção dada em cada aula, pelo conteúdo disponibilizado, os materiais extras também, é que eu não posso deixar de recomendar aqui que você faça o StoryCopy, palavra de alguém que, já por 20 anos, vem ganhando a vida ensinando alunos e alunas, formando professores e professoras, a viverem também ensinando Histórias, né? Então, se você quer, justamente, descobrir o segredo das Histórias aplicado ao mundo das vendas, faça o StoryCopy do Paulo Macedo e vá escrever a sua própria História, ok? Então, faça a sua decisão, entre para o StoryCopy agora.